Grande Caio, grande Sr. Anésio e Dona Elza Eu não podia deixar passar em branco esse um ano de canal Nós que somos parceiros, é a Tampa e o Balaio Pessoal que não conhece, eu e o vovô Anésio formamos a dupla A Tampa e o Balaio Eu estou muito feliz hoje em estar próximo de vocês E nesse ano a gente ter passado aqueles momentos gostosos Nas nossas lives, cantando, deixando o vovô animado E Caio, você é uma pessoa realmente especial Que nós possamos comemorar juntos muitos e muitos e muitos anos De sucesso do seu canal É lógico né, que eu não poderia deixar de apresentar e de cantar hoje A música que eu fiz pro seu Anésio Para o Caio e para a Dona Elza Parará, 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 larará Ele é o vovô do Brasil Tem muita história pra contar Se o macaco é 17 A alegria está no ar A Anésio, Dona Elza e o Caio O amor de um belo lar A Anésio, Dona Elza e o Caio O amor de um belo lar Família é a base do viver A Anésio, Dona Elza e o Caio A Anésio, Dona Elza e o Caio A Anésio, Dona Elza e o Caio O amor de um belo lar Sem cruzeiro entendeu cinquenta Pra que quarenta se trinta dar Leva vinte e volta dez E dá cinco E dá cinco pro seu irmão A Anésio, Dona Elza e o Caio A Anésio, Dona Elza e o Caio O amor de um belo lar A Anésio, Dona Elza e o Caio Viva a Anésio, Viva a Dona Elza Viva o Caio Um ano, um ano de sucesso Um ano de alegria Um ano de exemplo E eu tenho a maior honra De ser amigo de vocês E dedicar de coração Essa canção pra essa família maravilhosa Parabéns do coração do Paulo Arruda Essa homenagem do nosso canal Músicas e suas histórias Valeu Caio Olha, o Tampa e Balaio Daqui a pouco nós vamos estar juntos Fazendo mais uns ensaios Que nós vamos fazer um show aqui em Ribeirão Preto É ou não é? Valeu gente!